Mãe, feliz dia das mães, a senhora sabe o quanto a gente lhe ama, a senhora sabe o quanto a gente gosta muito da senhora, a senhora sabe tudo que a senhora já passou para criar a gente, é isso aí, eu desejo tudo de bom, felicidade, saúde e que Deus proteja a gente sempre, te amo.